A Fama Os passos mais democráticos é a rua e o Matasca também. A Fama não cheira a fado, mas não tem outra canção que lá no meu filho. Cantarei a mulher que a voz me doa, ao meu filho, à minha terra, à minha gente. Senhoras e senhores, bom dia. Este aqui não mora uma gente que eu conheço, aqui esta já faleceu. E aqui ela também já se foi embora, já a outra de cima também. Tudo, olha, o céu, o céu, o céu, tudo, o céu. Tudo. Quando querias algo sagrado ou em que as pessoas se sentem valiosas, em que as pessoas são valiosas, as pessoas veem. Música 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 Música